Oi minha gente, a dica hoje é rápida, eu vou ensinar pra vocês como torrar amendoim na airfryer É muito fácil, aqui tem 1 kg de amendoim cru, entendeu? Porque o amendoim torrado ele é mais caro, você pode comprar o cru e torrar Eu vou levar aqui na airfryer Vou colocar aqui E eu vou ligar a minha airfryer Deixa eu ver se ela tá ligada Gente, eu vou colocar 200 graus e vou colocar aqui 20 minutos Eu coloquei 20 minutos, mas talvez fique pronto antes ou depois, aí eu vou falar pra vocês, tá? Gente, já está pronto, demorou 20 minutos, vocês acreditam? Já está torradinho os amendoim, viu? Você dá uma mexida de vez em quando, mas já está torradinho Espero que vocês tenham gostado, até a próxima Se Deus quiser e Ele quer Beijo Tamara Agora é só usar nas receitas Tchau, tchau! Obrigado.